Wesley, mais um show em Santa Cruz, um show Zassi e público lotando o espaço. Mais um show, graças a Deus. É sempre um prazer estar aqui. Graças a galera do Pernambuco toda. Estou muito feliz, estamos nessa maratona em mês de junho. Agora vamos para mais um show e deixar um abraço à cidade de Santa Cruz, que sempre nos recebe muito bem. E mais uma vez o teu show foi o mais prestigiado. Qual o sentimento de saber que quando você vai o público lota e não tem espaço mais para ninguém? Ah cara, é prazeroso demais. Acho que tem uma coisa que eu sempre falo assim, acho que a nossa história com o Pernambuco como um todo, né? Ela foi construída desde 2007, a primeira vez que eu comecei a fazer o show no Pernambuco. Então são muitos anos de história. Eu acredito que tudo isso se deve. Tem gente aqui que me conhece desde 2008, 2009, 2010 e tem gente que está me conhecendo há, sei lá, 2020, 22, sei lá. Então assim, acho que isso é uma coisa que se deve ao tempo, à construção, muitos shows, enfim. Acho que é isso. Boa viagem, bom show. Valeu, Deus abençoe. São João da Moda é no blog do Bruno Muniz.